E hoje eu estou aqui nessa comunidade em que as pessoas que acordam cedinho, antes do sol nascer, para ir construir a riqueza na cidade, são as mesmas pessoas que não sabem se vão acordar com o despertador ou com o barulho de um trator destruindo suas casas. Onde as crianças alimentam os seus sonhos, onde esse lugar existe, era um deserto e foi fertilizado pelas mãos daqueles que construíram o seu direito à moradia e que agora se veem ameaçados por um lixão. O lixo, expandindo na cidade, ameaça o direito de existir de vidas humanas. Primeiro eu queria perguntar, cadê os nossos políticos? Os nossos políticos que obrigam nós a votar? Cadê eles agora? Pra onde eu vou com os meus filhos? Cadê a casa pra mim morar? Agora eu não posso nem sequer alugar uma casa pra morar? Porque as leis exigem um monte de coisa pra gente alugar uma casa. Há meses eu estou tentando alugar uma casa e não consigo, porque eu não tenho o dinheiro que eles pedem. Nós estamos tendo que sair pra rua, não tem pra onde ir, ir pra abrigo. Nossa, que legal, né? Uma criança dessa, a primeira situação dela difícil é ir pra um abrigo. Não é triste uma situação assim? Aqui na fronteira da comunidade tem o lixão da Essences, que enterra lixo do Paraná, da América do Sul inteira, de forma ilegal, com licenças extremamente precárias. E agora, na semana mais fria do ano, aqui em Curitiba, com pessoas morrendo por conta do frio, as famílias são pegas de surpresa e são despejadas, né? Não tendo tempo nem pra retirar as suas coisas. E essa empresa já não deveria estar aqui mais. O rejeito dela cai aqui, ó. O rejeito dessa empresa cai aqui nesse rio, como eu posso mostrar pra você ali, ó. Tá ali o rio. Esse rejeito dela cai ali, cai no rio Bariguí. Do rio Bariguí cai no rio Guaçu, entendeu? E lá em Porto Amazônia, eu tenho família lá, tudo doente, com o rejeito dessa empresa. Então essa empresa não tinha que estar mais aqui dentro dessa vila. Não tem mais espaço pra ela aqui. Aqui agora virou predial em volta dela, entendeu? A empresa já tinha que ter arrumado outro lugar pra ela ir. Não incomodar os moradores, entendeu? Eu acho que não é justo fazer o que estão fazendo, entendeu? Olha lá pra você ver, ó. Compre, demolir tudo. Ou então... Oxe. Ou então pega uma empresa que tira certinho as coisas, entendeu? Encaixa certinho as coisas, entendeu? Ó, posso falar pra vocês, cara? Isso aqui é um massacre. Não passa de massacre isso daqui, cara. Na minha opinião, os direitos humanos terminam quando o dinheiro impera. Certo? Eu acho que o dinheiro fala mais alto. E se o dinheiro fala mais alto, eu acho que a vida humana, pelo jeito, não tem valor, né? O ser humano, pelo jeito, não tem dignidade. Isso aqui não é dignidade pra ninguém. Se a gente tivesse dinheiro, a gente estaria morando no Jardim Social, no Champagnat. A gente não tem opção. Pra onde que nós vamos com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos idosos? Pro meio da rua? Se eu tenho direito Direito à moradia Eu tava na minha casa Agora eu tô na rua com a minha filha Se eu tenho direito Direito à moradia Eu tava na minha casa Agora eu tô na rua com a minha filha Eu tô na rua com a minha filha Eu tô na rua com a minha filha